Puta, é a melhor lembrança... Não sei, é a voz dela, o jeito que a gente se cumprimentava, saca? A risada dela. É o... A melhor lembrança é isso. Quando a gente encontrava pra gravar, pra tocar, ali resumia tudo. Nasci no Rio de Janeiro, em 1962. Morei só os meus 6 primeiros anos lá, depois fui pra Belo Horizonte e Santarém do Pará. E voltei pra Belo Horizonte, depois pro Rio, depois pra Brasília em 81. Aí foi lá que eu comecei a cantar. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Marcelo Rodrigo e hoje eu tô aqui pra falar de uma das vozes mais bonitas que o Rock'n'Roll Nacional teve. E graças a Deus, esse registro vocal tá aí pra permanecer durante muito tempo pra gente. Hoje eu vou falar sobre a Cássia Heller. É um pedido muito especial de uma inscrita aqui do nosso canal e grande amiga minha. Eu tô falando da Giza. Tá aqui, ó. Giza, esse vídeo é pra você. Cássia. Cássia Regiane Heller. O interesse dela por música começou aos 14 anos de idade, quando ganhou um violão. E ela só sabia tocar Beatles, pessoal. Chegou em Brasília com 18 anos, junto com a sua família que se mudou pra lá. Porque ela tinha pai militar. E como vocês sabem, os militares de tanto em tantos anos geralmente são transferidos pra outros estados dentro do território nacional. Cássia Heller cantou em coral. Também trabalhou como corista em duas óperas. Se apresentou como cantora de forró. E também cantou no primeiro trio elétrico em Brasília. Tocou surdo em um grupo de samba. Também trabalhou de pedreiro, ajudante de pedreiro, pessoal. Dá pra imaginar? Fora que ela já era conhecida em vários bares porque cantava à noite ela e violão. Cássia descontou pra música em 1981, participando de um espetáculo de Oswaldo Montenegro. No dia da estreia da primeira peça que fizemos junto, ela apareceu no meu camarim com todos esses pelos cortados. Cílios, tudo. Tudo isso aqui cortado, tudo. E disse, e aí? Tô bem? Tô bonita? Eu falei, tá linda. Tá um pouco vazio o rosto. Ela puxou um batom e pá! Passou o batom. Ela falou, e agora? Eu falei, agora tá maravilhosa. Ela foi e entrou assim. Que voz que a Cassia tem, né? Que voz. Realmente é uma cantora que, quando eu ouvi pela primeira vez, me causou bastante estranheza, mas, ao mesmo tempo, uma surpresa que ficou marcada. Aquela voz grave, pessoal. Cantando em inglês ou cantando rock nacional. Caramba! Até hoje eu escuto Cássia Herner. E a Cássia também, ela ficou ali entre as músicas do Renato Russo. Eu fiquei sabendo que ia rolar essa gravação, esse tributo ao Renato, né? E eu acho que fui eu mesmo que me convidei. Entendeu? Eu fiz questão de estar aqui, né? De estar fazendo esse programa, de estar cantando uma coisa especial, assim, né? Pensando, a gente fazendo, pensando no Renato. Tipo, homenagem mesmo. É uma honra pra mim. É uma grande honra pra mim. Vai ser difícil sem você Porque você está comigo o tempo todo Interpretando também músicas do Gasuzzi e da Rita Lee. Caramba! Eu não sei dizer qual que é o melhor, se é o original ou se é a Cássia Herner cantando. Mas o grande pulo realmente da carreira da Cássia Herner aconteceu quando seu tio Anderson Herner levou uma fita demo pra gravadora Polygram. Ali, então, pessoal, aconteceu a mágica. Porque ela caiu nas mãos de um produtor que estava recentemente chegando ali à gravadora. E esse cara, quando ouviu a voz da Cássia Herner, apostou alto, apostou fundo e acreditou em tudo, pessoal. A voz dela tinha aquele timbre grave, poderoso, mas principalmente a credibilidade, a maneira de cantar. A maneira como ela dizia as palavras, a gente acreditava que ela realmente acreditava no que ela estava dizendo. Cássia Herner, então, gravou dois LPs. Mas o grande sucesso de Cássia Herner, que realmente a fez ser conhecida a nível nacional, foi o terceiro LP. E a música que puxou esse disco foi Malandragem, um presente de Roberto Frejá. Essa música, pessoal, ela tem uma curiosidade. Inicialmente, ela foi produzida, foi criada a letra de Cazuza e todo o arranjo musical de Roberto Frejá. Mas ela foi criada para a Ângela Rorôa. Só que a Ângela Rorôa olhou a letra e falou, isso não tem nada a ver comigo. Eu vou ver se eu acho aqui um vídeo contando essa história e coloco para vocês aqui no nosso canal, tá bom? O Cazuza me mandou um cassete na época, certo? E quando eu falei... Eu tô no meu carro e eu ouço o vozeirão da Cássia. Pô, eu só quero um pouco de malandragem. Eu falei, cara, eu não acredito. Não vai dar para eu xingar porque a mulher cansa muito. Eu só peço a Deus, um pouco de malandragem. No total, pessoal, ao longo de sua carreira de 12 anos, Cássia Ehler gravou 10 discos. O seu primeiro LP, Cássia Ehler, alcançou a marca de 60 mil cópias vendidas. E isso a gente tem que respeitar. Realmente é um número considerável que ela alcançou com esses discos aí. Em 13 de janeiro de 2001, Cássia Ehler tocou no Rock in Rio. E, galera, foi um espetáculo. Realmente um showsaço. Ali, quem curtia Cássia Ehler realmente saiu estasiado. E desse show no Rock in Rio foi tirado um CD ao vivo. Os astrônomos diriam se tratar de outro planeta. As atrações desse dia eram Foo Fighter, Barão Vermelho, Fernando Abreu e, claro, a própria Cássia Ehler. E desse show saiu um DVD acústico pela MTV. Do jeito que a Cássia gostava. Sempre o quê? Ao vivo. Nada muito ensaiado e nada de estúdio. O que está acontecendo? Eu estava em paz quando você chegou. Esse DVD até hoje, pessoal, vendeu mais de um milhão de cópias. E, com certeza, é o maior sucesso de vendas da Cássia Ehler. Então, pessoal, eu vou falar agora de alguns sucessos da Cássia Ehler que eu gosto. Não sei se são os mesmos de vocês, mas é o que eu gosto muito. Em primeiro lugar, com certeza, Malandragem. Essa música realmente é demais. Depois, pessoal, Segundo Sol. Cara, que música. Principalmente a interpretação da Cássia, porque está bem mansa. Está legal pra caramba. Palavras ao Vento também é uma música que merece muito destaque. Ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina, paro em cada olhar Pessoal, por enquanto, Legião Urbana, Renato Russo, na voz da Cássia Parece até que a música foi feita pra ela. Uma grande... Cássia Ehler teve um filho. Deu o nome a ele de Francisco, mais conhecido carinhosamente como Chicão. Cássia Ehler teve um relacionamento com a Maria Eugênia. Esse relacionamento durou até os últimos dias de Cássia Ehler aqui conosco. Realmente, Maria Eugênia foi uma grande amiga, uma grande fã e muito companheira. Chicão, filho de Cássia, ficou aos cuidados de Maria Eugênia. Quem cuida dele até hoje, praticamente, né, pessoal? Cássia Ehler faleceu no dia 29 de dezembro de 2001, no auge da sua carreira e com apenas 39 anos. Realmente, pessoal, uma perda lamentável pra música brasileira, pro rock brasileiro. Cássia Ehler, aonde você estiver, fica aqui a nossa homenagem. Pessoal, e aí, gostaram do vídeo da Cássia Ehler? Como eu falei pra vocês, é uma homenagem também a minha amiga que pediu esse vídeo, a Giza, do canal EBDS. Vai ficar aqui, ó, o link pra vocês. É um canal de investigação paranormal, muito bacana, muito legal. Vocês sabem que eu gosto desse tema e curto. Então, eu indico, ó, EBDS, canal paranormal de investigação. Pessoal, também peço a vocês que se inscrevam no nosso canal. Deixa o like nesse vídeo e, ó, compartilha nas suas redes sociais. Nosso canal tá ali, ó, chegando, hein? Estamos crescendo degrau por degrau, mas só com amigos. Amigos que estão sempre aqui no nosso canal, dando aquela força. Quer ser nosso amigo? Quer fazer parte dessa corrente aqui do bem, do nosso canal? Então, vai lá, ó. Se inscreva agora. Tô esperando você. Dá seu like também. Coloca lá nas suas redes sociais. Fala que tem um maluco aqui do Rio de Janeiro que curte rock e tá mostrando um pouquinho do rock nacional pra vocês. Valeu, galera! Então, tô deixando aí o meu abraço. Essa semana começa o Rock Rio e, ó, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!